Eu usei uma rítmica bem mais simples, notas longas, mas eu estava relacionado com a música, apesar de quebrar um pouco, eu não posso ficar quebrando o tempo todo, nunca estar encaixado, e assim, é outro assunto para uma outra live, achei as notas que combinavam, fiz a melodia e fiz algo que não estava lá, como dizia o grande Miles Davis, não toque o que está lá, toque o que não está lá, porque o que só está lá está pronto, então você pode realmente copiar, fazer um pouco, mas é muito interessante quando você põe a tua personalidade, o teu tempero numa música, ok? Então, esse foi um exemplo de como usar as escalas intuitivamente. No primeiro exemplo do funk que eu abri a live, foi isso, isso, naquele primeiro exemplo, eu peguei uma pentatônica também, que era daquela música, e brinquei de uma maneira mais pop com desenho e usando algumas coisinhas a mais, em camadas, como eu disse, com maiores detalhes, usei uma escala meio tom acima, usei um pedaço com uma escala diminuta, e assim vai, eu sei alguns temperos diferentes, além de só colocar o sal na minha comida, no meu prato, eu sei colocar outros temperos, e você vai aprendendo isso aos poucos, perdão, que acaba ocorrendo, independente do gênero e tudo, as músicas são feitas por harmonia, ritmo e melodia, e muitas vezes presos melodias, muitas coisas são tribais, apenas rítmicas, se a gente olhar, por exemplo, escola de samba, só os tambores, é rítmico, se a gente pegar só um piano com acordes tocando, é harmônico, com uma intenção melódica, se você pegar um sax solo, alguém tocando, é apenas melódico, com um ritmo colocado nas notas, caminhando sob uma harmonia criada, ou espontânea, ou etc.